O governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o financiamento concedido ao estado de São Paulo no valor de 10 bilhões de reais beneficiará planos de investimentos em mobilidade urbana como o projeto de extensão da linha 2 e a implantação e operação de trem de média velocidade conectando São Paulo a Campinas. Tem a palavra o ministro de estado-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Primeiro vou repetir o ministro Rui Costa, dar o bom dia, porque afinal de contas não almoçamos. Segundo vou cumprimentar todos na pessoa do presidente da república, Luiz Inácio Loura da Silva. De fato a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso, projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes. Para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, para o saneamento lá no Ceará. Ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obras, são carpinteiros, são armadores que terão a oportunidade de trabalhar. Aí tem uma transformação importante que vai acontecer. Aqui, por exemplo, estamos falando do financiamento do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. E quando a gente estava negociando esse financiamento lá no BNDES, tive a oportunidade de conversar com o presidente Mercadante, da esperança que isso trazia, de um projeto que é muito antigo e que agora está sendo viabilizado. Estamos com o leilão marcado para fevereiro e vai ser um leilão bem sucedido. E aí nós vamos ter o primeiro trem de média velocidade do Brasil, fazendo a ligação entre essas duas metrópoles, entre essas cidades. E com certeza, isso estimula outras cidades a buscar o mesmo caminho. E nós já estamos estruturando o trem Sorocaba-São Paulo, que a gente pretende leiloar em 25, então daqui a pouco o Mercadante vai bater lá a porta de novo do BNDES, porque a gente precisa disso. Metrô, a gente precisa viabilizar o metrô. E a linha 2 do metrô vai chegar a Guarulhos, ou seja, nós vamos levar o metrô para fora da cidade de São Paulo, alcançar a região metropolitana. E a ideia é que a gente possa levar o metrô também para Taboão da Serra, que a gente possa levar o metrô para o ABC, que a gente possa levar o metrô então para Guarulhos. Isso significa tempo de viagem economizado, maior produtividade, maior tempo do trabalhador em casa. E é importante a viabilização desse recurso dos bancos públicos para que a gente possa tocar projetos de grande porte. Então, resta aqui para o dever de justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação. E tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito. E que Deus abençoe todos esses projetos. Pessoal, sensacional, sensacional essa imagem do Tarcísio aí recebendo recursos para São Paulo. Claro que a gente já fez um vídeo curto, né? Claro que a gente já fez um vídeo curto para a gente azuclinar a vida dos bolsonaristas, viu? É espetacular, né? Olha, eu vou dizer assim, é claro, pode. O cara foi, o cara foi, recebeu aí esses recursos. A gente não pode perdoar os bolsonaristas. Eu vou subir esse vídeo curto depois. Não esqueça não, passa adiante, compartilhe. Vamos enlouquecer os caras, viu? Vera Regina, muito orgulho de ter votado no Lula. Exatamente, exatamente. O que os bolsonaristas vão dizer agora? Então, vocês acham que eu sou benção? Vocês viram que eu voltei um pouquinho a fita, né? Vocês viram que eu voltei um pouquinho. Por que eu digo, eu vou gravar. Vou gravar e depois a gente sobe, tá certo? Passe adiante e deixe seu like. Valeu, tchau! Tchau!